Fala rapaziada do canal, galera vocês que me acompanha aí no YouTube, quem já me conhece sabe que eu tava esperando né, eu comprei aí no caso um suporte pra celular, pra bike né chegou aqui o suporte, eu vou abrir com vocês pra me ver se realmente é aquele da foto vocês sabem que eu paguei um real e pouco por esse suporte aqui comprado no Shopping aqui em Fortaleza esse suporte galera, tá custando de 30 a 50 reais e eu paguei um real e pouco no Shopping eu vou abrir pra vocês agora pra gente ver se realmente é aquilo que tá na foto, vamos lá dar uma olhada pronto rapaziada, vocês viram aí né, realmente é o suporte que eu comprei, tá aquilo aqui ó realmente é o suporte que aparece lá na foto, saiu barato por um real e pouco, aparentemente é um material bom, eu só não sei se é resistente a água, mas por um real e pouco tá valendo valeu rapaziada tá aí rapaziada, o suporte aqui ó, suporte eu gostei muito do material, desculpa aí a qualidade da câmera tá, porque eu tô gravando com o celular da minha mãe, eu gostei muito do material então eu posso dizer que valeu a pena, tá, não fui taxado tá aí como ficou na minha bike aí ó tá aí Obrigado.